1973 foi o ano do bicampeonato brasileiro. O quadrangular final foi emocionante e deu ainda mais sabor à conquista. Primeiro, o Palmeiras venceu o Cruzeiro no Mineirão por 1 a 0. A segunda partida no Morumbi foi dramática. O Internacional saiu na frente com o gol de Figueroa no começo do primeiro tempo. O Palmeiras só empatou aos 32 minutos do segundo tempo. O gol da virada palmeirense saiu depois de um escanteio. Luiz Pereira, gol, gol, gol! Luiz Pereira! Aos 34 minutos! O Palmeiras entrou em campo com a vantagem do empate. O adversário São Paulo não conseguiu superar o Verdão, que foi bicampeão brasileiro. A final do Campeonato Paulista de 74 é uma das mais famosas da história da competição. Na época, o Corinthians não venceu um título há mais de 20 anos. A primeira partida acabou empatada em 1 a 1. Bateu na perna do Zé Maria, entrada perigosa. gol do Palmeiras, gol do Palmeiras. A primeira partida é uma das mais famosas da competição do Corinthians. Na decisão, o Verdão acabou com as chances corintianas e conquistou o Paulista após vencer por 1 a 0. A conquista do Paulista de 1976 foi o último título de Ademir da Guia no Palmeiras. Após a conquista de 76, o Palmeiras montou alguns times bons, mas que não levantaram nenhum troféu importante. Finalmente, em 1993, a volta da glória veio em grande estilo. Depois de perder o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista para o Corinthians, o Palmeiras massacrou o adversário por 4 a 0 no segundo jogo. Quanto coração palmeirense batendo forte, quanto coração corintiano, partiu o Evair. Wilson está no gol, Evair, gol do Palmeiras. Novamente em cima do Corinthians, o Verdão conquistou o Torneio Rio-São Paulo de 93. O ano de 1993 foi completo. Ao final da temporada, o Palmeiras conquistava seu terceiro título do Campeonato Brasileiro. O título veio contra o Vitória da Bahia, no Estádio do Morumbi. 1994 foi o ano do Bicampeonato Paulista. Foi também o ano do Bicampeonato Brasileiro. Outro título em cima do Corinthians. Olha o gol do Palmeiras, olha o gol do Tinto, Edmundo, olha o gol, olha o gol, Rivaldo. O Palmeiras de 1996 foi imortalizado pelos 102 gols marcados em apenas um campeonato paulista. O time de Cafu, de Jauminha, Rivaldo e Miller atropelou os adversários e levou o seu vigésimo primeiro paulista para o Palestra Itália. Em 1998, o Palmeiras venceu a Copa do Brasil e a Mercosul. O grande sonho de conquistar a Libertadores foi realizado em 1999. Comandado por Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras construiu uma suada sequência de bons resultados até a final, contra o Deportivo Cali. E a dramática decisão foi para os pênaltis. O Palmeiras iniciou o ano 2000 vencendo o torneio. O torneio Rio-São Paulo contra o Vasco. O Palmeiras completou um ciclo de conquistas, sendo o único time a ter conquistado todos os torneios nacionais já disputados ao vencer a Copa dos Campeões de 2000. Em quase todos os esportes, o Palmeiras deixou sua marca na história brasileira. Sua imensa galeria de troféus é a prova da grandiosidade da Sociedade Esportiva Palmeiras. As diversas conquistas do futebol renderam ao Verdão o título de campeão do século XX. Um dos vezes aos partidos. Se inscreva no canal